O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana, receitas que sabem bem e fazem bem no minuto. A Juliana recomenda preparar cozinhados que conservam os nutrientes, como esta canja temperada com hortelã, que é uma valiosa tradição da gastronomia portuguesa, perfeita para os dias mais frios. Para começar, colocamos o frango numa panela. De seguida, adicionamos o chouriço, as cenouras, a cebola, o talo de aipo e alguns pés de hortelã. Cobrimos tudo com água, temperamos com sal e deixamos ferver. Retiramos a carne assim que estiver tenra e coamos o caldo. Desfiamos o frango, cortamos o chouriço e a cenoura em cubos e reservamos. Levamos o caldo de novo ao lume e cozemos a massa. Depois, acrescentamos as carnes e as cenouras. Já fora do lume, temperamos com umas gotas de limão e um pouco de pimenta. Basta servir e desfrutar. Descubra esta e outras receitas deliciosas na sua revista Sabe Bem do Pingo Doce.